Música Em divisão do ar, temos a tática vencedora. Este dispositivo de dispersão do micróbio Gaia... Sr. Lee? Isto será mais fácil para todos, se mantiveres a calma e fizeres o que eu digo. Polícia! Aqui! Não! Amor! Amor! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Música Gabinete do Presidente Osborne Quero falar com o Presidente Osborne Quem fala? O homem que ele procura Que é que queres? Quer-te no terminal de Grand Central, dentro de meia hora Sozinho Ou vais ter mais sangue nas mãos Obrigada